O Serraz tira de cabeça. Tá valendo o jogo. Jogadores do Atlético queriam falta pra cima do Lucas Cândido. Samuel Xavier descola o cruzamento. A sobra, o Riccioli mandou! Gol do Esporte! Riccioli ganha os aplausos do Oswaldo de Oliveira. E faz a festa da torcida do Leão aqui na ilha. Pegou a sobra. Mandou de fora da área com a perna esquerda. Riccioli acertou um chutaço no canto do Vitor. Pra empatar o jogo na ilha. Um pro Esporte, um pro Atlético Chiquinho. A aproximação, Rodrigo. Eu ainda acho que o Riccioli tem que participar mais como segundo volante de saída. E tem bom arremate e demonstrou isso nessa belíssima batida. Durval se posiciona. Cruzamento do Everton Felipe. A tentativa de cabeça passou. Chegou no Durval. Bateu pro gol. Olha a chance. Gol! É do Esporte! Riccioli! Riccioli empata o jogo! O cruzamento veio na segunda trave. Veja mais uma vez. Sobrou com o Duval. Ele bateu pro gol. Jefferson fez a defesa parcial. Defendeu pro meio da pequena área. Riccioli livre. Tocando no alto. Riccioli empata o jogo. É o empate do Esporte com o Riccioli. Um pro Botafogo. Um pro Esporte. Veja de novo. Duval. Jefferson defende. A bola sobra com o Riccioli bem posicionado. O Portunista acreditou e finalizou. Riccioli tudo igual. Bola parada. Pontapé de canto. Por hoje de nossas contas. É o décimo primeiro pontapé de canto para o Sepor Reservi. Cruzamento de Gabriel Xavier. Que é de seguimento e marca. O Sepor Reservi de novo a colocar-se na frente do marcador. Golo de Ritelli. Ritelli a surgir em zona de finalização para marcar de cabeça e fazer o 2-1 a favor do Leão da Ilha perante ao Furacão do Oeste. A conseguir ganhar posição. Ritelli. Aqui um braço nas costas de Josimar. O árbitro a mandar o jogado. E a validade. Preocupado. Armou a barreira com três jogadores. O goleiro Danilo. Vai orientando aí o Danilo. Diego Souza. Foi para a bola. Bola ensaiada. Colocou para a área. Tocou de cabeça. Gol! Do esporte. Faz festa o time pernambucano em Chapecó. Bola colocada para a área. Ritelli aparece de cabeça. Manda para o fundo do gol da Chapecó. Sai na frente o esporte na Arena Condá. Jogada ensaiada. Muito bem cobrada a falta pelo Diego Souza. E o Ritelli apareceu. Lá na segunda trave. Livre de marcação. No show de intervalo você vai ver esses lances. Samuel Ronaldo mandou para a área. Na direção do Leandro Pereira. Melhor para o Leandro Souza. E o chute de Ritelli. Gol! Gol do esporte. Ritelli acertou de primeira de pé esquerdo. Surpreendeu todo mundo no Rei Pelé. Ritelli bate de pé esquerdo para fazer 1x0 para o esporte. Agora 13 minutos de jogo. Está impressionado com o golaço ali o Daniel Paulista. Olha só. Douglas Marques afastou. O zagueirão lá na entrada da área furou. E ele pegou firme de primeira depois de a bola Kigar. Olha o chute que pegou o Ritelli. 1x0 para o esporte. A furada foi do Everton Heleno. Ela que gol e Ritelli bateu. Bateu bonito para fazer. Diego marcado de perto. Mais uma vez ali a jogada com o Diego Souza. Dessa vez ele não devolveu. Levantou a bola de bicicleta. Jogou para a pequena área. Ritelli! Gol! É do esporte! Ritelli! De cabeça na jogada de Diego Souza. Para fazer a diferença. Aí levantou a bola. Fez a embaixadinha de bicicleta. Jogou para a pequena área. E desmontou a defesa do Danúbio. Foi a surpresa, né? Surpreendeu o Danúbio na jogada do Diego Souza. Aí o Ritelli apareceu de cabeça. Estava livre de marcação. Gol para o gol! Comemora a Ritelli. Uma zero. Sai na frente o esporte, Ricardo Rocha. Um belo gol, né? Uma grande jogada do Diego Souza. Uma jogada ensaiada. Porque ela é ensaiada. Ela teve o primeiro lance. Fez, escanteio novamente. E faz de novo. Só que o Diego Souza segurou a bola. Roda. Acerta uma bela bicicleta, né? E aí o Ritelli vem colocado fazendo um a zero. Um a um. Esse conteúdo vai lá o Renê. Vai abusando das bolas aéreas o time do esporte. Zero a zero. Esporte em Fortaleza. Esse é o primeiro tempo de jogo. Olha o Duval. De novo para a área. Levantou o Ritelli. Gol do esporte. É claro que não foi por falta de aviso. Não foi por falta de tentativa. O esporte em mais uma bola aérea. E mais uma jogada pelo alto. Desta vez Duval fez o cruzamento. E o Ritelli. O baixinho que a gente também já alertou. Mas o vigésimo segundo gol dele. Com a camisa do esporte em toda a sua história no Leão da Ilha. E mais um gol de cabeça. Olha como ele sobe muito alto, né? E pega lá em cima para fazer o primeiro gol do jogo, percebeu. Você se lembra que há um tempinho atrás até citei o Romário, né? Que é um jogador que era baixinho, mas que sabia se colocar dentro da área. Você percebeu nesse... Ontem já choveu bastante, né? Vamos ver essa cobrança. Vem bola na área. Conseguiu tirar. E medou para o gol. Gol do esporte. É gol de Ritelli. Para fazer a festa da torcida do esporte aqui na ilha. O Diego arrumou. E está virando moda. Gol bonito aqui na Ilha do Retiro. De voleio. Ritelli. Um belo chute para o gol. Faz o primeiro do jogo num bonito voleio. Sem muito espaço. Foi o recurso que teve ali o Ritelli. Com a bola no ar. Pegou bonito demais e mandou para a rede. Um para o esporte. Zero para o Joinville, Marquinhos. Todos eles para tentar o golpe de cabeça contra o gol do Fernando Pras. Marcos Aurélio levantou para a área. O toque. Gol. Mandou o esporte. É dele. É de Ritelli. Aos 35 minutos. Chegou se antecipando a marcação. Um leve toque para deslocar no Fernando Pras. Sem defesa para o goleiro do Palmeiras. O esporte diminui. Esporte 1, Palmeiras 2. No momento que passava a imagem que o esporte não queria mais nada com o jogo. O Palmeiras dominava todas as ações. Bola parada. Tendo que o Fernando Pras podia ter saído nessa bola. Ritelli põe o esporte de novo no jogo. Joga pela direita lá com o Matheus Ferraz. De novo ali o Ritelli. Pediu o Marloni. Lançamento para ele. Recebeu condições. Segura o assistente. Bateu para o gol. Agora chutou para fora o Marloni. Pede outra chance agora o time do esporte. Bom passe aqui para a velocidade do Michael Leite. Gol! Mais atrás a bola do Rogério. Fabrício. Bom passe no meio. Chegou o Ritelli. De frente para o gol. Mais lançamento. Conseguiu o domínio. Gol! Detalhes aí. O Ronaldo Alves despachando para o campo de ataque. Olha o Diego Souza. Comino. Botou na frente. Grande finta. Vem Gicheli. Rolou. Diego Souza pintou mais um. Limpo. Gol! Gata, Gata, Esporte! Gata, Esporte! Gata, esporte! E aí